Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Edu Rocha e hoje vamos analisar o percurso, na verdade os percursos de uma prova que vai acontecer em Ponta Grossa, no Paraná, chamada Esquenta Maratona. Sim, a maratona de Ponta Grossa vai acontecer no dia 16 de julho, mas a organização está fazendo um Esquenta Maratona com um percurso de 21km que pode ser feito solo, em dupla e até em quarteto. E hoje eu vou fazer análise dos percursos dos 21km e também das duplas e dos quartetos, porque o percurso é diferente e eu tenho certeza que você vai gostar. Se liga! Muito bem galera, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal Sprint Final aqui no YouTube, inscreva-se no canal Sprint Final, dê aquele like no vídeo para que ele possa ser jogado para mais e mais pessoas. E hoje nós vamos fazer análise dos percursos do 21km e também de um percurso diferenciado para as duplas e quartetos desta prova que é chamada Esquenta Maratona, Prova que vai acontecer no dia 7 de maio para esquentar para a maratona que vai acontecer lá no dia 16 de julho. Ponta Grossa no Paraná que fica a mais ou menos 120, 110km de Curitiba. Bom, e para você que de repente quer fazer dupla ou quarteto, o percurso é um pouco diferente. Então, nesse minuto que está passando aqui para você, nesse minuto vai começar a análise deste percurso. Mas agora, nós vamos fazer a análise do percurso dos 21km desta prova chamada Esquenta Maratona. Muito bem gente, está passando aqui na tela para vocês, aqui em azul é o percurso, ok? Aqui em azul é o percurso e aqui é a altimetria. Eu só gostaria de te chamar a atenção nessa altimetria. É uma prova bem, um percurso bem desafiador. Observe que quase que não tem nada plano, né? Mas a gente vai falar dessa altimetria daqui um pouquinho. Antes eu gostaria de dar alguns detalhes do percurso para você. Bom, deixa eu aproximar aqui, ó. Essa prova, ela vai largar do quartel das oficinas, ok? Nós vamos pegar a direita aqui, ó, na Visconde de Mauá. E a Visconde de Mauá, a gente vai fazer uma quebra depois aqui. Essa quebra é exatamente para poder dar a quilometragem certinha aí, né? Do percurso dos 21km. E ela vai voltar aqui para a Visconde de Mauá, beleza? Ali por volta do quilômetro 2 e 800, a gente volta, faz uma volta. Vai voltar ainda pela Visconde de Mauá, né? E por volta ali, mais ou menos, do quilômetro 5 e 200, quase 5 e 300, a gente passa de novo em frente ao quartel. Continua correndo aqui na Visconde de Mauá. Vai entrar à direita, nessa rua aqui que é a Joaquim Maia. E logo vai pegar aqui, à esquerda, na Visconde do Rio Branco. Vamos correr um longo percurso aqui na Visconde do Rio Branco, tá vendo aqui, ó? E aí, nesse momento aqui na rotatória, nós vamos pegar aqui, ó, acessando a Maria Rita Perpétuo Cruz, né? Então, enfim, não é... a ideia não é ficar falando todas as ruas, enfim. Mas aí a gente vai chegar numa outra rotatória, vai pegar à direita aqui na Hermininho de Leão. Então a Hermininho de Leão, também uma rua mais ou menos longa que a gente vai correr por ela, vai chegar aqui, em determinado momento, que ela vai virar a rua Dom Geraldo Pelanda. Vamos continuar aqui na Dom Geraldo Pelanda e vamos virar aqui à direita, na General Carlos Cavalcante. Vamos fazer um percurso aqui na General Carlos Cavalcante. Continuamos por ela, vamos embora, tá vendo, ó? Em uma longa distância, passa por uma rotatória, vai embora. E aí nós vamos chegar aqui na Rua Rio Negro, tá? Passamos aqui na Rio Negro, vamos embora, vamos embora por ela, até chegar mais ou menos aqui no quilômetro 13, a gente faz uma volta. O legal é, um percurso de muitas idas e voltas aqui, né? A gente vai encontrando os atletas que estão indo ou voltando. Continuamos aqui na Rua Rio Negro, vamos mais uma vez, ó, pegar aqui a Rua Geraldo Pelanda. Continuamos aqui pela Geraldo Pelanda e aqui chegamos no quilômetro 11, né? Encontramos os atletas de novo e vamos pegar aqui, ó, continuando aqui na Rua Geraldo Pelanda. Tá vendo? Então, um percurso de muitas idas e voltas mesmo aqui, ó. E depois vamos acessar aqui de novo, ó, continuando a Geraldo Pelanda, Pelanda, na verdade, até acessar novamente a Hermelino de Leão. Estamos ali no quilômetro 17. Veja que aqui tá escrito move, porque é na ida, né? Então, continuamos aqui na Hermelino de Leão e continuamos, continuamos até chegar na rotatória. Novamente, fazemos uma volta aqui, ó, e pegamos de novo a Mário Perpétuo Cruz. E depois, novamente, acionamos aqui a Visconde do Rio Branco, né? E vamos fazer uma quebra aqui, pegando de novo aqui a Rua Avenida Mauá, pra finalizar a prova no Quartel das Oficinas. Então, gente, é um percurso aí de praticamente idas e voltas, né? Pegando algumas ruas ali importantes que nós temos da cidade de Ponta Grossa. E vamos agora falar um pouquinho sobre a altimetria e é isso que eu quero te chamar a atenção. Nós vamos largar aqui do Quartel e logo no quilômetro, na verdade, no 0,8 quilômetro, até ali no 1 e 200, nós temos uma pequena subidinha, tá vendo? Só que daí, no quilômetro 1,4 até o quilômetro 2,8, você tem uma descida muito forte, tá? Isso é ali ainda na mesma rua que a gente largou, que é na Visconde de Mauá. E depois, nós temos aqui, logo no quilômetro 2,8, até o quilômetro 4,5, então você tem 1,7 de uma subida muito forte, muito íngreme e muito forte. Depois nós entramos aqui numa parte um pouquinho mais plana, né? Que vai do quilômetro 4,5 até o quilômetro 5,3, mais ou menos, 5,4. E depois, a partir do 5,7, você vai ter uma descida, tá vendo? Uma descida que vai ali até mais ou menos o quilômetro 6,7. Então, mais ou menos aí, 1 quilômetro de descida. No quilômetro 6,7, você tem uma subida bem forte que vai até o quilômetro 10. Então, do 6,7 ao 10, uma subida bem forte, estamos na metade da prova, basicamente. A partir daí, você tem uma parte bem sinuosa. Veja, você tem uma descida, depois uma subida, uma descida. Logo aqui, você também sobe, tem uma subida forte aqui, do quilômetro 12,1 até o 4,14,2. Então, veja aí, 2 quilômetros, basicamente. Aí, você desce mais um pouquinho e aqui eu quero te chamar mais uma atenção no quilômetro 15,2, 15,3, que você tem uma subida forte até o 16,9, tá? Então, do 15,3 até o 16,9. Em compensação, a partir daí, você tem praticamente uma descida até o final, praticamente até o final, porque, na verdade, do 16,9 até o 20, ó, até o 20, uma descida. E depois, sobe, basicamente, um quilômetro, né? Até chegar mais uma vez no quartel das oficinas. Então, é um percurso que você tem, é muito técnico, tem que prestar muita atenção nas subidas e nas descidas dessa prova, tem pouca parte plena. E este percurso é o percurso para quem vai fazer os 21 quilômetros solo. Para quem vai fazer a dupla e também o quarteto, o percurso é de 10,5 e eu vou falar para vocês daqui um pouquinho. O link deste percurso encontra-se na descrição desse vídeo, você vai lá, tem acesso ao percurso desenhado no Garmin Connect. E se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Mas agora, nós vamos começar a análise do percurso para quem vai fazer esta prova, porém, em dupla ou em quarteira. Quem for fazer a prova em dupla, vai fazer o percurso completo de 10,5 quilômetros e depois entrega para o segundo participante exatamente aonde você vai começar a tua prova. Já quem vai fazer o quarteto, você vai largar e depois a cada aproximadamente 5,5,5,5 quilômetros e 200, você entrega o bastão, vamos dizer assim, para o outro participante. Eu vou contar tudo aqui para vocês, observe na tela. Muito bem, gente, temos aqui então o desenho do percurso e aqui nós temos a altimetria, tá? Primeiro, ó, gostaria que você visse aqui a altimetria. Então você tem, né, uma... tem partes planas aqui e tal, você tem descidas, mas você também tem subidas fortes, tá? Mas vamos lá, eu gostaria de falar para vocês aqui a respeito do nosso percurso. Nós vamos largar no quartel das oficinas, tá? E vamos logo pegar aqui a Visconde de Mauá, tá? Então nós vamos pegar a Visconde de Mauá, vamos fazer uma quebra aqui, ó, basicamente nesse ponto onde tem uma rotatória, aqui mais para dar a distância certinho e vamos voltar para a Visconde de Mauá, tá vendo? E ali próximo do quilômetro 2, alguma coisa, 3 quilômetros aqui, ó, a gente faz uma volta na Visconde de Mauá, continuamos na Visconde de Mauá e vamos chegar basicamente ali no quilômetro 5 e 200, eu vou mostrar aqui para vocês, no quilômetro 5 e 200, aqui novamente na parte onde largou. Para quem vai fazer o quarteto, esse é o momento de entregar para o segundo participante da prova, ali, bem em frente ao quartel. Quem vai fazer o segundo trecho e quem vai continuar, né, exatamente porque vai fazer em dupla, vai continuar aqui na Visconde de Mauá, vamos fazer uma quebra aqui na Otávio Trindade de Almeida e pegamos aqui a Visconde do Rio Branco, tá? Então entramos aqui na Visconde do Rio Branco, estamos aqui no quilômetro 9, tá vendo? E daí, aqui nesse momento, na rotatória, nós vamos pegar aqui a Rua Maria Rita Perpétuo Cruz, né? Então estamos aqui exatamente no quilômetro, ainda passando, né, por essa rua, vamos entrar aqui e fazer essa rotatória, vamos voltar, tá vendo que a gente tá voltando aqui, ó? Estamos voltando na Rua Maria Rita Perpétuo Cruz, voltamos aqui, chegamos aqui na rotatória novamente, estamos voltando mais uma vez, chegando na Visconde do Rio Branco e daí, aqui, a gente faz uma quebra e pegamos mais uma vez a Visconde de Mauá. E daí o que que acontece? A Visconde de Mauá, pra quem vai fazer em dupla, nesse momento entrega pro segundo participante e pra quem vai fazer em quarteto, entrega pro terceiro participante que vai repetir esse percurso. Você observa que passa por ruas importantes que nós temos de ponta grossa e agora eu gostaria de mostrar pra vocês o que acontece com a altimetria. Muito bem, olha o que que acontece. Do quilômetro zero até basicamente ali, o 800 metros, você tem uma descida e ali começa uma subidinha, de o 800 até o 1,400. Ali tem uma subida até meio chata no finalzinho dela. Porém, do quilômetro 1,4 até o quilômetro 2,9, na verdade até o 3, basicamente, você tem uma descida. E observe que é uma descida forte. E depois logo volta, né? Porque você, do quilômetro 3 até o quilômetro 4,2, basicamente, você tem uma subida. E o que que acontece? Nesse momento, do quilômetro 4,2 até basicamente o quilômetro 6, você tem uma parte plana. Agora você tem uma parte um pouquinho mais sinuosa. Então veja, do quilômetro 5,6, você tem uma descidinha bem curta, passa por uma parte um pouquinho mais plana e aqui mais ou menos no quilômetro 7, você começa uma subida. Então começa uma subida e vai até o topo aqui no quilômetro 8. Então você tem um quilômetro de subida. Em compensação, aqui, né? Aquela máxima, tudo que sobe e desce. Do quilômetro 8 até o quilômetro 9,5, você desce. E nesse momento, do 9,5 até o 10,5 mais ou menos, você vai terminar a prova. Obviamente, quem for fazer essa prova em dupla. E quem for fazer quarteto, terminou a prova, mas vai entregar para o terceiro participante, que vai dar mais meia volta, vai entregar para o quarto participante, exatamente em frente ao quartel, só do outro lado, e fecha a prova desse jeito. É uma prova que tem, desse percurso para 10,5, tem aí uma parte bem técnica no começo, eu julgo que a primeira parte da prova é mais difícil, e depois ela vem ali, um pouquinho mais plana e sinuosa no final. Segundo esquenta-maratona de Ponta Grossa, prova que vai acontecer no dia 7 de maio, em Ponta Grossa, no Paraná. E o link desse percurso encontra-se na descrição desse vídeo. Ah, e as inscrições estão abertas. Todos os detalhes de como fazer, a inscrição para solo, e as inscrições também para dupla e quarteto, encontra-se no site da Ticket Sports. E se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, inscreva-se no canal Espírito Final aqui no YouTube, e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Um beijo, abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.